Alô, torcida Tricolor! Passando aqui para reforçar o convite para quinta-feira contra a Católica. Um jogo muito importante para nós. O time está realmente lutando em todas as competições. Mostrou mais uma vez lá no Chile. Só que é um jogo duro, difícil. E vocês sabem, a gente no Murumbi é muito forte, mas com o apoio de vocês. Conto com vocês amanhã, quinta-feira no Murumbi contra a Católica. Um abraço.